O Amazonas viveu momentos terríveis na pandemia de covid-19, tanto na primeira onda quanto na segunda. Sofreu a falta de oxigênio, superlotação de hospitais e recorde de internações e sepultamentos. Em janeiro deste ano, o Amazonas passou pela fase roxa, pior fase da pandemia. Em fevereiro, passou para a vermelha e em março, estabilizou na fase laranja. E agora corre o risco de voltar à fase vermelha da covid-19. O alerta foi feito pela Fundação de Vigilância em Saúde no último dia 22 deste mês. Análises epidemiológicas do órgão apontam que o Estado permanece na fase laranja, mas o cenário de estabilidade em número de casos e óbitos precisa de atenção para evitar o retorno do Estado para a fase vermelha. Dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde apontam um crescimento da avaliação de risco da doença. Em análise comparativa entre os dias 28 de abril e 17 de maio, essa pontuação passou de 16 para 19 pontos, ainda dentro da fase laranja. A alta é um alerta. Segundo o biólogo e doutorando do Programa de Biologia do IMPA, Lucas Ferrante, um estudo mediu as taxas de imunizados na capital, considerando as pessoas que já tomaram a vacina e aquelas que tiveram contato natural com o vírus. O estudo mostrou que quem foi diagnosticado com a covid-19 perde a imunidade a partir de 270 dias em média. Então agora Manaus está completamente desprotegida. Nós temos um cenário de que muitas pessoas que se contaminaram na primeira e segunda onda já perderam a imunidade de fato e nós vacinamos a conta gotas. Além disso, esse estudo especificamente mostra que você não precisa de uma nova variante para gerar uma nova onda. Para o biólogo, muitos fatores apontam para o surgimento de uma terceira onda da covid-19. Um deles é o retorno das aulas presenciais. A segunda onda iria ocorrer de fato sem o surgimento da P1. Ela seria equivalente à primeira onda. Entretanto, com o surgimento da P1, isso potencializou o número de internações e óbitos em proporções acima da média. Então, nós podemos ter uma terceira onda. Essa terceira onda já começou e é marcada pelo aumento de casos. Conforme a metodologia de cálculo do risco de transmissão da doença, as fases recebem cores conforme a gravidade da pandemia representada em cinco pontuações. O Amazonas está na fase 3, laranja, de 21 a 30 pontos, podendo passar para 4, vermelha, se ultrapassando os 30 pontos. 57,5% dos leitos de UTI para covid e 39,9% de leitos clínicos de covid estão ocupados, conforme os dados da FVS. O Estado já soma 383.980 casos da doença. 12.943 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. Há mais de um ano, o Estado enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Um ano marcado por perdas e escândalos envolvendo o governador do Estado, Wilson Lima. Entre os muitos escândalos, estão as compras superfaturadas de ventiladores pulmonares para tratamento de pacientes infectados em uma loja de vinhos. Por conta disso, ele foi alvo da operação sangria da Polícia Federal. Agora, Wilson Lima foi convocado a depor na CPI da pandemia para esclarecer os fatos sobre o colapso da saúde no Estado e a aplicação dos recursos federais pelo Estado no combate à pandemia.